Oitava reunião ordinária do segundo período legislativo da 18ª legislatura, hoje dia 30 de outubro de 2017, 7 horas e 40 minutos, plenário Cipriano Mariana da Cruz, Casa Vicente Souza, França. Neste momento declaro aberta a sessão convidando o vereador Paulo Pereira Nunes para tomar a primeira secretaria, já que o ano junto ficou à falta, para fazer a chamada dominal e em seguida a leitura do expediente. Convidar o vereador Francisco Cardinaldo para participar como segundo secretário para participar aqui como segundo secretário. . 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 Aristóteles de Alves Ramon Feitosa E não Pode ser, pode ser Cícero José Gomes de Moura Presente Ébio Napoleão Alves E.U. Peco Júnior Ébio César Sarmento Diniz Evandro Alves Gonçalvo Justificado Francisco Ferenaldo Lacerda Presente Luiz Arnaldo da Silva José de Andrade Lucas José de Moura Bezeira Peixe de Oliveira Pires Linda Iberg Pabllo Rapiano Paulo Pereira Nunes Obrigado Passa a palavra ao vereador Paulo Pereira Fazer a leitura do expediente Boa noite a todos Ofício número 195 de 2017 Na Secretaria Municipal de Educação Prestação O dia se fala assim mesmo Ô Paulo Dois Dois minutinhos só A gente atropelou aqui o regimento Em relação à aprovação da ata da sessão anterior Consulto O vereador Zé Luz Sobre a ata que foi aprovada com o Ressalvo Está tudo tranquilo E sobre a ata da sessão anterior Os vereadores concordam que permaneçam como segunda A ata da sessão anterior aprovada É... Continua Continua É... Deputação de esclarecimentos em relação ao projeto De nucleação das escolas Da rede municipal É... Ofício da Secretaria Municipal de Educação São José do Monte 16 de outubro de 2017 Senhores vereadores Cumprimentando vossas senhorias Venho através deste Prestar esclarecimentos A respeito do vosso pedido Requerimento 06 de 2017 O projeto de nucleação das escolas Da rede municipal existe Foi pensado e elaborado com base Na lei de diretrizes e bases Da educação nacional LDB 9394-96 Em seus artigos 10 e 11 Entre os vários objetivos dessa proposta Dois são de inteira responsabilidade E compromisso da gestão atual Melhorar a qualidade da aprendizagem Promover maior eficiência à gestão escolar Pelo projeto ainda está em análise E estudo dos impactos causados As comunidades em que alguns estudantes Serão deslocados Não podemos adiantar que as escolas terão suas atividades paralisadas Até porque muitas delas não terão de tudo Seus trabalhos encerrados O que podemos garantir com muita propriedade É que os estudantes deslocados É que os estudantes deslocados serão transportados em ônibus Com um cuidador ou cuidadora Acompanhando-os na mais inteira comodidade e segurança Até a escola de destino E que nenhum cidadão belmontense Terá seu direito fundamental A educação Negado ou de respeitar Sem mais para o momento Maria Eliane Pedro Nunes Secretária Municipal de Educação Projeto de Lei nº 012 de 2017 Do Poder Executivo Institui a Lei Orçamentária Anual Estima a receita e fixa as despesas do município de São José do Belmonte Para o exercício de 2018 E agora eu vou ler Os ofícios que foram Oriundos da Secretaria de Obras E o Urbanismo Com relação a algumas indicações Que foram feitas por alguns vereadores É a indicação nº 40 Da reforma do cemitério do Cerrote deste município Com os cumprimentos de cordalidade Venho através deste Informar que a Secretaria de Obras Já tomou conhecimento Dessa importante Reforma do cemitério E tem a previsão Para iniciar no mês de novembro Do corrente ano Sem mais E na certeza de sermos atendidos Na oportunidade Renovamos votos de estima e consideração Maniete Mourado Cervelo Essa foi a indicação do vereador Cícero Gomes de Souza Resposta a indicação do vereador Éric César Sarmento de Nis Indicação nº 049 Viabilidade para a implantação de um semáforo Na Avenida Primulof Com a PE 430 Em frente ao posto de Itadeu Neste município Com os cumprimentos de cordialidade Venho através deste Informar que este tráfego Será alterado Será alterado Com a adequação da obra Que está sendo executada Pela Secretaria de Transportes Resposta a indicação do vereador Éric César Sarmento de Nis Indicação nº 48 No ano de 2017 Pavimentação asfáltica Da PE 430 Ao Sítio Cabassas Neste município Com os cumprimentos de cordialidade Venho através deste informar Que se a Secretaria de Obras Tomou conhecimento dessa importante obra Para o município Inicialmente realizaremos o projeto Para a captação de recursos Resposta a indicação do vereador Evandro Alves Indicação nº 33 Construção do calçamento Da rua Antônia Nunes de Souza Rua do Arpo Localizada no bairro Cacimba Nova Neste município Com os cumprimentos de cordialidade Venho através deste Informar que foi feito O levantamento da área Não só do calçamento Como também do saneamento Estamos captando recursos Junto à Secretaria das Cidades Do Estado de Pernambuco Resposta a indicação do vereador Lindeberg de Carvalho Barbosa A indicação 65 Construção de calçamento Da rua Antônio Novaes Localizado do lado esquerdo Do povo mais Neste município Venho através deste informar Que foi feito o levantamento Da área Não só do calçamento Como também do saneamento Estamos captando recursos Junto à Secretaria das Cidades Do Estado de Pernambuco Resposta a indicação Do vereador Cícero José Gomes de Moura Indicação nº 58 Construção do asfalto Na rua Manuel Mendes Conhecido como Rua Principal do Distrito do Carmo Neste município Com os cumprimentos de cordialidade Venho através deste informar Que estão sendo tomados os trâmites Para essa obra sair do papel O recurso já foi empenhado Pelo Ministério das Cidades Resposta a indicação 75 75 do vereador Evandro Alves Gonçalves Construção da rede de esgoto No loteamento Manuel Gomes de Carvalho Pires Neste município Venho através deste informar Que o projeto já foi feito Estamos na fase de captação De recursos Junto ao Estado Resposta a indicação Do vereador Velas Napoleão Alves de Albuquerque A indicação da construção De passagem molhada Na B430 Especialmente Na conhecida Baixa da Confesa Venho através deste informar Que é de competência E está sendo providenciada Uma denagem Nessa localidade Com a finalidade De sanar o problema Resposta a indicação Do vereador Eric César Indicação De a viabilidade Para a implantação De um semáforo Na rua Augusto Zacarias Com a praça Samorais Venho através deste informar Que se encontra-se Em fase de projeto Toda a sinalização Vertical E horizontal Não só dessa rua Mas de outras ruas Do município Lido O expediente Lida Lida O O Zé O que foi falado ali Vai Vai chegar Vai chegar Vai É No livro expediente Eu passo a palavra Ao vereador Escrito José de Moura Pode passar Passo a palavra Ao vereador Pablo Pablo Papiano Depois do que eu falei Eu não tenho mais Nem de falar Não dra myself Isso Moura